Música Na feira de caro a luz De tudo que há no mundo Nela tem pra vender Música Na feira de caro a luz De tudo que há no mundo Nela tem pra vender Música Na feira de caro a luz De tudo que há no mundo Nela tem pra vender Música Na feira de caro a luz De tudo que há no mundo Nela tem pra vender Música Na feira de caro a luz De tudo que há no mundo Nela tem pra vender Música 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 Que tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru Na vida preta, na feira de Caruaru Mas ouço a gente vê Que tudo que há no mundo Ela tem pra vender na feira de Caruaru Mas ouço a gente vê Obrigado Obrigado